Música O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Oresti Dallazen, inaugurou hoje, ao lado da vice-presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, dois painéis inéditos de Atos Bucão. As obras agora decoram o raio de entrada do plenário e a sala de togas. A obra, fornecida pela Fundação Atos Bucão, vai de acordo com o presidente, valorizar a arquitetura do prédio projetado por Oscar Niemeyer.